o pessoal tudo bem com vocês meu nome é paulo césar meu canal é paulo cafezinho chegando aqui no sítio para fazer um vídeo dos porcos aqui bonito pra caramba fazendo um sítio aqui na região de pontalina o meu amigo jurassi está aqui esse cara começou com a oito leitão que eu fiz no vídeo anterior e hoje os outros animais ele começou com um casal de cada vou perguntar aqui bom dia jurassi bom dia tá bom bom e você? bom jurassi conta pra nós aqui como é que você começou esse tanto de trem olha a gente é tocador de roça de mil irrigação esses trem nada deu certo e aí eu mexei com melancia me deu prejuízo demais aí a gente comprou uma chacrinha piquitita aqui perto dois irmão encostado em dois três irmãos e aí eu fiz um chiqueiro ali na beirada de um breje ali e comprei oito leitãozinhos para experimentar engordar o bichinho para gasto e parece que eu achei bom engordar eles e eu continuei a gente tá mexendo fiz uma chiquerama muito boa aí eu tenho vizinho que vem de goiânia muito mal me denunciou na área ambiental caldas nova e goiânia eu perdi minha chiqueirama todinho tive processo na justiça tive que tornar fazer outros chiqueiros com o projeto engenheiro engenheiro que é o ambiental e a gente tá lutando aqui até hoje então hoje eu já devo ter que quem começou com oito porco hoje eu tô na média de uns trezentos cinquenta quatrocentos porco que eu vivo pelejando com eles aqui eu tenho porca paredeira eu tenho capado eu tenho leitão aqui do jeito que caboclo quiser a gente tem pra vender e esses outros animal aqui você começou um casal de cada um foi pouquinho a gente começou com um pouquinho aí tem uns porco do Paraná o cara veio cá mostrou os porcos muito bonito e aí eu resolvi comprar comprei duas leitões do Paraná aí achei bonitos leitão sai bom demais e nisso aí eu fui aumentando quando foi que não tinha as quarenta porca hoje em dia você tem que acabar com mais de mil animal aqui é tudo dentro de galinha teve muito agora as coisas estão custosas demais já tem menos mas ainda tem bastante bicho os outros procuram como é que você zela deles zelar do porco é com ração gente porque se você for começar e você começar a tratar de porco com lavagem massa de mandioca canjica de milho buchada de vaca cabeça de vaca você pode largar de mão que você vai ter prejuízo porque seu porco não cresce o porco fica aniquilado toda a vida piquitita e não vai então tudo tem que comer bem é igual nós mesmo nós gosta de comer bem e o bicho também tem que comer bem aqui em casa vocês comem da uma do outro é com fartura mesmo não tem dó de comer não e é entre animal tudo porco galinha capaz que tem uns mil capaz de ter aqui tem muita galinha criada junto com os porcos aqui comer junto com os porcos porque se você der a ração pro porco e der com fartura vai evitar de pegar uma galinha eu dou lombrigueiro para eles demais da conta então a ração eles falam de primeiro no porco dava peia a peia do porco cai a escadeira e fica só com a frente em pé é deficiência de calço o calço está faltando o que que é se você der a ração vai ter o calço se você não der a ração não tem o calço então eu aqui trabalho eu não tenho esse problema de peia de porco que não meus porcos que piar só se passar a peia no pé dele e ração é ração sempre a gente procura mais barata porque as coisas é muito caro a gente procura mais barata um pouquinho mas a ração a gente compra da compró eu compro da comprada já comprei demais da comigo a ração muito boa mas a gente não está aguentando nem o preço porque a comigo é muito forte então ela compra o preço se você quiser grande se você não quiser fica lá no estoque mas baixar eles não baixam então por isso que a gente está comprando em outras lojas também que a ração é boa gente falando nisso só o pano de porco que tem só do lado dele aqui ó é uma duas três quatro tudo porca dando mamar aqui aqui a coisa é o seguinte o caboclo vier que ele navega no meio dos porcos aqui todo lugar só sobra a minha casa com tela em roda para eu não comer eu é isso aí não jurassi então muito obrigado você deixar você trabalhar porque aqui a batalha aqui é feia a batalha aqui é meio pesada companheiro aqui se não trabalhar feia eu sozinho não mexo com o peão que não é fácil é sozinho aqui a luta minha é sozinho não então é isso aí mas tá bom graças a deus quem começou com oito se tiver quatrocentos porco hoje você vê que não tá ruim não tá não é tá bom para pobre tá bom demais né tá bom é isso aí serviço não trabalha trabalha para mim mesmo então é isso aí o cara trabalha para ele mesmo tranquilo né e se você quiser a gente começar também pode vir cá comprar um casal tem aqui tem Pietran que eu vou estar mostrando esse vídeo tem porco caipira tem tudo quanto é tipo de porco tem nesse vídeo você pode vir cá que além de você comprar ele vai te dar uma orientação como você começa quando a gente começou a gente começou só com porco de carne aí vem um caboclo aqui ele quer o caipira não de carne não me serve aí perdia muita venda aí eu resolvia fazer o seguinte aqui de todo jeito que você vier aqui é três palitos agora se você quiser de carne tem se você quer de banho tem também se você quer um leitão tem se você quer um marrom tem se você quer uma rua tem então aqui tem mesmo é isso aí gente então muito obrigado de nasci deixa você trabalhar porque se não você vai atrasar no seu serviço obrigado a vocês e vocês observam o que eu falei segue do jeito que eu tô falando que a coisa funciona não segue errado não segue errado é problema é isso aí obrigado 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 bom pessoal como eu tava falando vocês igual o rapaz tinha acabado de falar aqui pra vocês verem que que cena bonita aqui pra vocês verem que é muito bonita quer ver uma rua bonitinha que tá aqui ó mas aqui ó uns leitãozinho vim pra achar a porteira pra eles não sair aqui eles é criados outros bichinhos atentados aqui ó aqui o cachação aqui ó tamanho bicho e na entrada aqui você já entra já vai entrando aqui é chiqueiro de um lado e do outro que é um corredor aqui de lado de cá olha lá que você vê que matriz bonita ó o que que vê ó porcona bonita que você vai entrando tem pouco de um lado e do outro vendo que é o corredorzinho que eu vim buscar pra esses malandrinhos aí aqui ó olha lá pra você ver ó aqui ó já tem pouco de cá tem deitado ali tem aqui tem muita coisa bonita lá ó já tem mais você vê que aqui é uma entrada tem aquela que eu tava mostrando na entrada né o cachacinho que tava de cá e aqui pra você ver ó muita coisa bonita aqui gente ó eu vou descendo aqui pra baixo mais pra baixo eu vou mostrar uns porco porco de gordo que tem moço aqui é coisa bonita mesmo aqui se você quiser tudo quanto é tipo de porco tem como eu tinha falado no no início do vídeo que tem vou estar mostrando isso pra vocês aqui tem outra porcona muito bonita essa porco essa porco aqui eu não sei a raça dela não é pietrão não sei a raça dela se você souber você fala pra nós aí nos seus comentários e vou estar mostrando pra vocês uma leitoada muito boa que tem ali também aqui ele tá com saco de raça aqui ó já vai tratar nosso porco ali agora já vai acompanhando ele tá vendo aí olha o tanto de porco que tem aqui aí ele vai tratando desse ali vai acompanhar ele pra poder e agora tá chegando aqui ó olha o tanto ele tá jogando uma raça um pra isso aqui olha aqui pra vocês verem aqui ó um saco de raça um pra isso aqui ó é um armoço e essa raça é boa né amarelinha fina né cheirosa aí ó tá vendo coisa boa o outro pra engordar e pra prestar tem que ser desse jeito que você tá vendo aqui olha o saco de raça que eles comer aqui ó tá vendo gente é isso aí ó chegar a raça mesmo é sem dó não pode ter dó do bicho comer não é coisa boa e esses porco seu tá bonito mesmo ó bonito aí ó tem bem aí ó bem zelado né não falta comer pro bichinho tem gente que quer criar porco mas tem dó de porração né tem dó de porração aqui ó aqui ó aquece come a água tá lá acabando encher o peixe o rocô e tem água eu peço comer coisa bonita tá vendo gente que você vê isso aqui tudo é caipira isso aqui tudo porco caipira ó isso aqui tudo é caipira tem umas porca bonita né rapaz quem que ela importa pra deixar pra criar no momento tem que tem umas porca caipira bonita rapaz tem uns que mais semeado mas esse porco que come mais de bocado ele é melhor pra engordar melhor pra engordar né nossa amanhã come demais tava falando aqui pra ele gente que vocês vê ó o cara põe sem dó mesmo tá vendo ó o tanto de ração que ele põe e tem mais esse aqui é só a parte da manhã na parte da tarde tem mais mesmo tanto mesmo tanto mesmo tanto tem que comer aqui é desse aqui é 3, 6, 9, 12 esse aqui pra ser uns 18 esse aqui é 18 ele falou esse aqui é maior e mais pequeno é pra ser uns 18 porco é pra vocês verem 18 porco comer dois sacos de ração por dia tem que ser bem tratado demais né coisa boa mesmo você acabou com o porco o vídeo ele vê que ele tá bonita tá moça ele vê que não é porco feio olha aqui pra vocês verem pelo vídeo tá bonita pois é acabou porco porcaia tá bonita pois é agora tem uns tanques tão feios que as pessoas criam que não pode nem fazer o vídeo pode não 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 pode não tem uns lugares que você maltratar de mal os animalzinhos né é animal mas é eu acho bom vir aqui porque aqui cara a coisa é bem feita bem bem organizada em vez do cara quando for fazer em vez de fazer coxo para desperdiçar a ração faz a pedra igual eu fiz aqui ó que não machuca o porco ele tem espaço de landar em cima dela tem espaço de landar faz a pedra não faz coxo quando chove não dá barro né é isso aí a água bate e lava você joga comer quando chove você barra fica limpinho né tem que ter a pedra é o que ele ta falando tem que ter uma pedra e olha aqui pra vocês verem além de ter a pedra ele não fez aquele tampado aí não tem que dormir tadinho não pode dormir na chuva nem no sol não porque ele não pode dormir na chuva nem no sol não né todo lugar que tiver porco aqui tem uma casinha pra eles dormir aqui é época aqui eu tenho muito bem cuidado mesmo aqui dá eu gosto de vim cá aqui as pessoas vêm cá pra visitar só pra ver como é que é aqui porque aqui é muito bem tratadas as coisas muito bonita aqui pra você ver porcada bonita gente ó isso aqui ó é coisa de louco aqui gente ó porca pelada boa tá vendo porquinha pelada muito boa boa mesmo aqui ó muito boa porca boa demais então aqui gente é igual eu falei pra vocês tem farturas e farturas olha lá pra você ver o tanto que tem lá lá ele tá subindo ó e tem mais subindo atrás dele aqui é porcos e porco muito porco eu vou tá mostrando pra vocês uns leitoada boa ali que eu falei pra vocês agorinha se vocês quiserem comprar uma porca pra parir que tem pietran tem caipira tem é o jeito que tem os porcos leitão tem capado tem nesse vídeo também eu vou deixar um os capados se der tempo eu vou fazer um vídeo de cap um pedaço também filmar os capados é porque tem trem demais aí não tem como você filmar tudo de um vídeo só que fica muito grande né gente mas eu vou tá mostrando agora eu vou lá na barra de leitão mostrar pra vocês os leitões que tá lá porque tem uma leitoada boa aqui rapaz tem um pouquinho de caipira também na hora tem essas aqui eu tô indo pra barra de porco de leitão que eu falei pra vocês mas tem essas aqui também ó isso aqui é tudo caipira isso aqui é as paredes tem porca paredes demais aqui fechada solta tudo quanto é jeito aqui pra vocês verem o tanto aí que tem ó tá vendo tudo esparramado tô chegando lá na baia de que é muita coisa muita coisa bonita mesmo e se você vim cá você racha bom mil ninhada de porco tá fazendo frio e isso tá tudo adiado aqui tem uns que eu tô até dentro do saco ó se eu tirar o saco da cabeça dentro aqui e aí ele morre hahaha olha o tanto tem tá vendo ele meteu a cabeça lá dentro do do trem lá e eu tirei isso nele ele morre e essa porca eu não tô achando muito bom eu aqui não porque essa parida ali ó olha o leitãozinho dela aí quando você vai enxergando essa não fica muito satisfeita não olha as pequenininhas olha aqui que leitoada boa gente ó vê vou puxar mais lá pra vocês verem tá vendo leitoada caipira boa demais aqui ó tem pra tudo quanto é gosto se você quiser porco bom demais olha aqui pra vocês verem que leitoada bonita tá vendo leitoada boa 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 sabe tem é muito olha os porcos bonitos aqui tem porco demais muita coisa bacana aqui ó tá vendo